Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Poco de Detail mais uma vez, fazendo aqui pra vocês, galera Mais um episódio da nossa série de Villain, Piece, MCP, Guerra, Sim, estamos em mais um episódio E bom, galera, se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum dos vídeos, beleza? Pra você ficar dentro aí da série E bom, galera, o que que acontece? Eu estou aqui preso, sim, mano Eu tô preso, galera É muito triste isso, eu tô preso Mas, sei lá, mano, espero que o meu time venha me resgatar E se vocês acham que o meu time vai me resgatar, comenta aí alguma coisa Eu tô aqui, eu perdi todos os meus itens, eu entrei todos os meus itens para o T-Civ Porque, bom, ele me ameaçou e eu não tô conseguindo só pôr ele na minha fruta Como vocês viram, ó o barulho, ó Ó, ó, calma aí Calma Aí, ó, viu o que acontece? Viu o que acontece, galera? Apertei uma vez só Não ativa, ó Ó, ó, não ativa, não ativa, galera Não ativa o poder da minha fruta Acho que é porque eles não iam querer negócio lá É aqua marinha, alguma coisa assim Não sei o que que é isso, mas, bom Minha fruta não funciona, galera Minha fruta não funciona E espero que o Inê venha me resgatar, né? Até porque eu resgatei o Inê uma vez Se ele não vir me resgatar, eu vou ficar muito magoado Mas a gente é família, né? Eu acho que ele vem sim me resgatar, galera Ai, eu sei que vai acontecer uma batalha boa, né, mano? Com a Marinha e com o Inê, com o Ericão e eu Ai, galera, eu tô um pouco medo do que vai acontecer Mas espero que tudo dê certo, velho Quando eu sair de lá Eu tenho certeza que assim que eu sair de lá, galera O meu Haki do Conquistador volta Junto com os poderes e tals Até porque o T-Cive pegou o meu Haki do Conquistador Mas ele pegou apenas o ícone Aqui, tipo, ele não vai usar Vocês viram que ele tentou usar e não aconteceu nada comigo Porque o verdadeiro usuário do Haki sou eu Então, a qualquer momento, eu posso usar aquele Haki É só eu sair daqui que eu vou conseguir usar o Haki do Conquistador Então, é, é isso, galera Tá, tá safe E agora é só esperar, mano Pra ver se esses caras vão vir me resgatar ou não, velho Mano, olha os bunda mole descendo ali, velho Meu Deus Ah, tem um prisioneiro aqui E aí, Crazy? Conhece meu novo amigo E cala a boca que você não pode falar aqui, não Cara, você tá folgado, né? Você só escuta, só escuta Tá folgado Ó, você só vai escutar agora Tipo, se você não sabe Ele é o novo Shichibukai É, então você é o novo subordinado do Gol Não, ele se alinhou a Maria Porque ele viu que tem o capitão dele É, meio que faz o favor, Brine Vai o subordinado da Marinha O Brine da Marinha o que é, cara? Crados, 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 Crados Relaxa, ele já vai morrer Olha Vem cá, vem Tem como você passar aqui Ou vou ter que ir te buscar Dá pra sair logo aí, cara? Vai ter que vir buscar Abre aqui, Crados Pera aí, vai Ó, você também tá cano já? Por quê? Você vai sair na... Eu vou ter que te empurrar Ou você vai sair? Ou você quer que você caia uma empurradinha aí? Não, pera lá, velho O que você tá falando? Ai, sai logo, cara Sai? Vamos, filho Mano, você tá muito folgado Pra quem é muito fraco, hein? Abre aqui pra mim, Crados Eu? Você mesmo Abre aqui pra mim, Crados Ó, prendeu o próprio... Olha, prendeu o seu próprio capitão aí, ó E detalhe, Crazy Qual foi? Você vai... Mano, prepare bem Que já já você vai falar Suas últimas palavras Dá bom, viu? E outra, Crados Eu te chamei também Porque eu tenho certeza Que eles vão fazer igual na última vez Chama os amiguinhos Pra vir aqui Ó, Drank, olha pra mim Então, ou seja Provavelmente deve ter uma guerra hoje Mas depois da sua morte Então, sinto muito Você não vai estar aqui pra ver Cala a mão, Crados Só sobe Drank, eu salvei o Inê Você viu eu salvando o Inê Drank, Drank, Drank Oi? O Khan tá aqui na entrada O Khan? É Calma Então, acho que é melhor Matar o Crazy logo, né? Não, Rumos? Vem cá, deixa ele subir primeiro Agora é hora O Khan acabou de me mandar um Tão falando que tá Ah! Relaxa, Crados Relaxa, vem cá Vem cá Tem que dar tempo Vem cá aqui perto Ai, ai, Drank Ele não deve estar imaginando Que você tá comigo, Crados Ou seja, vai ser uma surpresa pra todos Porque eu sabia que você se reuniu com eles Por isso que eu te chamei Então ele deve estar pensando Em ser um aliado deles Mas agora você é da tripulação Você não é da tripulação, né? Você é um subordinado da marinha Cala a boca Você só vai pra lá Vai logo, cara Você acha que você virando um papagaio Vai ajudar? Você vai ficar me enrolando Até quando, seu merda? O que é merda aqui, Drank? Vai, cara Cara Eu salvei o Inê E você acha que ele não vai vir me salvar? Eu juro que eu vou usar meu poder aqui Se você ficar enchendo a merda do meu saco Ai, ai, viu? Entra aqui logo Tá bom Enfim Cratão Você é meu aliado de hoje Crazy Da tripulação do Nemafu Bonde dos otários Você tem suas últimas palavras hoje Minhas últimas palavras? É Cara Não vai ser minhas últimas palavras Não vai ser minhas últimas palavras Mas o bonde dos otários é só você, tá, Drank? Cara, mata, 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 Drank Porque se... Você tá apressado? Você tá apressado? Não, calma, calma Vamos dar um discursinho pra ele É as últimas palavras, tá, Drank? É, por que você tá apressado? Você chegou agora, né? Vai morrer, Jão Jeita Tu dá uma dó Dá uma dó dele E outro detalhe Eu sei se você percebeu Mas o Inê tem um acordo com o Khan, certo? Ah, o que que tem? Todas as vezes que teve batalha O Inê matou o Kratos É? Mais um pra ele vir pra cá Sinto muito, Kratos Nossa, que raiva de ser Kratos, relaxa Já já a... A... A espada do cara do Vai tá no pescocinho dele Vou matar ele igual Eu mato o Titã Ah, tá bom, viu? Enfim, Crazy Enfim, o que? Chegou o seu último dia Vai morrer jovem Vou te matar Tá no haki ainda Só pra ter certeza Que um verme como você Não vai renascer mais Ou seja O cara tá, ó É agora Três Dois Um Um Simples assim E aí, otário? Sabia que você ia vir Não é possível Vocês tão querendo de novo Não Não é possível, mano Bem-vindos à gaiola Corre, Crazy Vem, vem aqui, Ericão Vem aqui comigo, Ericão Vem aqui comigo, Ericão Cuidado Pega seus índios Pega seus índios Eu paro todos Relaxa Eu paro todos Relaxa Ai, caramba Eu tô com o Crazy aqui dentro Tô com o Crazy aqui dentro Você acha que eu não consegue Me superar, Dranky? Com o hackzinho do rei? O meu voltou Se ele passar nessa porta Você vai tomar uma bola, Dranky O meu... 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 O Kratos Ele é uma marionete Não, não, velho Ninguém entra aqui não, mano Nossa Meu Deus Ô Ericão, vem aqui, Ericão Ericão, vem aqui Me bate um pouco Tira um pouco de vida meu Legal Sim Sim Sim, pode bater Tacou todo mundo pra baixo Aí, tá bom, tá bom Meu Deus, velho Agora Vem cá Você tá morto Voltou, voltou Nossa, vamos pra cima Eu consigo voar Não sei você, hein Fala Você consegue voar, meu filho Eu te puxo pra mim, meu irmão Meu Deus Boa pra cá, voa pra cá Aqui, ó Boa 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 Voltei, galera Boa, boa Você tá morto, cara Você tá morto Boa Cuidado, Ericão Cuidado Boa Boa, Khan Crados foi ajeitar os quatro em mim Boa Boa Agora somos em mim É, agora Oi, né Deixa eu fazer essas honras Com certeza Pode ir pra cima Ah, então vamos, Drank Você não tava me chamando de verme, de merda? Isso é um lixo Seu piratinha Dá daqui aonde, capa Quer uma ajudinha aí ou você vai sozinho? Não, não Deixa os dois Deixa os dois Deixa os dois Eu vou sozinho Eu vou focar você porque você é o mais verme de todos Então tá, deita aí, Drank Você não me mata Marinheiro não sabe o que é honra mesmo, né? É, o marinheiro fraco Olha isso, ele tá cagando coisas Cadê ele? Ele tá fugindo por quê, Drank? Aí você, Drank? Eu não vou nem bater nele Eu tô fugindo nele pra você bater nele, mano Aí você, Drank Mas é o seguinte Junta todos pra ver se mata esse deus aqui Que tá imparável Ah, meu Deus do céu Você tá falando de mim? Coitado Tá falando de mim, comprado a você? Cadê, para de fugir Você vai matar ele rápido, hein, Cris Ele tá fugindo Ô, Cris, se ele continuar fugindo Eu vou matar ele, mano Cara, e se ele parasse de fugir de mim? E aí, Drank, você vai lutar ou não? E aí, Drank? Oi, Run, Oi, Run Mano, só duas frutas vão me matar Você vai lutar ou não, Drank? Eu vou lutar, eu vou lutar É, então vem lutar Eu vou pegar só uma bola nesse cara Eu vou fechar, Run Remover o poder da gaiola Vai lá, fica entre vocês, hein Toma, Drank Vamos assistir esses caras, né, velho? Ué, Drank Ah, velho, sério, Drank Você acha que isso aí vai funcionar, velho? O hackei do Luffy funciona em você, mano Toma Não sabe usar Ai, ai Devia ter te matado na hora certa Eu não vou fazer esse discurso todo Você é fraco, Drank Calma aí, Drank Você sabe fazer discurso É, Drank Só sabe fazer discurso Não sabe lutar É, marinheiro só sabe falar, velho Fala no chat, fala aqui Mas fazer não faz nada É, fala o tempo todo Tentou serial o Kratos, mano Você vê que o cara Eu vou quebrar essa base, hein Ô, Inê, eu vou quebrar essa base, mano Pode quebrar tudo, Erickão Eu vou começar a quebrar tudo, mano Quebra tudo, Erickão O único marinheiro que deixaram pra trás Ainda tentou se aliar o Kratos Que coitado Ô, seus amigos ficaram com tanto medo assim Que correram, Drank Não tenho mais amigos Nossa, deu uma vez que eu fiquei triste Deu uma vez que eu fiquei triste Mano Literalmente correram todos, mano Toma, não tem mais amigo e também não tem mais vida, Drankão Aí, ó, velho A base vai junto com você, velho Nossa, foi morto já? Já Caraca, rapaziada Eu nem lutei Falar pra vocês Obrigado, hein, rapaziada Por vir me salvar, velho Cara, vamos sair daqui Pelo amor de Deus Que eu não consigo andar aqui, velho Vamos, o mais rápido possível, velho É louco, velho Ah, pronto, pronto Agora eu tô conseguindo Nossa, pode estourar tudo É, bom Ô, Khan O que aconteceu pro Kratos Ter tido aquela ideia idiota De fechar a camarinha? Não sei, mano É louco Cara, eu também queria saber O Kratos não era pirata? Ô, eu penso O que aconteceu, Crazy? Afinal, que ele tava junto com... Então Posso falar tudo que eu ouvi? Então, Inê Ele falou Que o Khan se aliou a você Certo E que ele falou Que ele não passava de um subordinado E etc E que ele se aliou A pessoa que tava atacando a ele Que ele falou Que você tava atacando o Kratos Aí ele falou Como assim O meu capitão Ele falou Como o meu capitão Se aliou O cara que tá querendo me matar Nossa Senhora Síndrome de maluquice O cara literalmente Ia tá vindo com a gente Bem de boa Mano, quando eu vi ele aqui Eu basicamente pensei Ah, ele deve já ter chegado mais cedo Ele chegou e a gente nem viu Aí eu vi ele num Kanto Atacando o Khan Fiquei, mano Como assim, véi? Ah, ele veio pra cima de mim direto Ele ainda me bateu Você acredita? Não, o pior é ele ter atacado o Khan Se fosse o Inê Ainda seria entendível Mas logo o Khan O Khan O Khan era o cara Que era a situação dele E ajudou ele Bom Meu Deus O Khan tá se divertindo, véi Pirata de espírito de marinheiro Mano, isso foi uma surpresa Pra mandar bem a real, velho Será que Será que não tem ninguém lá embaixo E outro? E os outros marinheiros? Então Ah O Drank falou que eles fugiram Ficaram com medo da guerra Meu Deus, cara É sério? O Drank falou isso Por isso que ele chamou o Kratos É, bom Não tem mais ninguém aqui embaixo Pra libertar Ah, então ele tava desesperado E foi atrás do Kratos, mano A gente sabia qual ia ser o final, né, mano E pelo visto O Kratos caiu no capinho dele, né Infelizmente Eu não tive nem a oportunidade De usar meus poderes novos E tão fraco Que esse marinheiro tava, velho Tristeza, velho É, bom Ah, você Ô, Ericão Sabe o que a gente poderia fazer? Vai ter uma Vai ter Agora É a batalha final Eu combinei com o Khan Que eu tiraria um X1 com ele justo Então a batalha final Entre eu e o Khan Pra gente ver Qual das duas tripulações Vai ganhar Bom Ô Khan, vamos deixar isso Um pouco mais bacana Olha Até agora Eu aceitei o acordo E tal Se eu não fiz batalha Mas vamos botar uma aposta O que você acha? Se você ganhar O que você quer? Redes piratas Você quer ser o Redes piratas? Sim Sim Tá Se eu ganhar Você vai Você vai Voltar a ser da minha tripulação E vai me ajudar A eu me tornar o Redes piratas Tudo bem Fechado? Caraca, velho Sim, mano Tranquilo Então vai ser uma batalha valendo alguma coisa Beleza A minha honra Contra a sua parceria Se você ganhar Bom Tem o que é meu Tá ligado? Você pode comandar a minha tripulação E tal O Ericão e o Crazy Bom Entenderam o Ericão e o Crazy Não é que eu tô usando vocês como medalha de troca Não É que eu tô usando vocês como medalha de troca Mas se ele ganhar Então Se ele ganhar Significa que ele é mais Tem usar mas vai querer usar Não, não, não Mas assim Eu quero o melhor Eu quero o melhor pra todo mundo Tá ligado? Se ele ganhar Significa que realmente Ele é mais apto do que eu Pra ser o comandante de vocês Agora se eu ganhar Ele entra pra tripulação Certo? Por mim tudo bem Por mim tudo bem É uma bela aposta Beleza então Podemos ir então Você quer lutar aqui? Não, não Essa arena tá toda estourada Ainda mais que eu Estou Que tal a gente ir pra onde tudo começou? É o que eu tava pensando É então Vocês vão vir também? É, seria bom Com certeza Você acha que eu vou perder esse porquê, mano? Eu também vou ir Eu vou ir voando Você voa também? É, ele voa É o único que não voa Eu sou gordo, hein, véi Foi mal É, então Ô, calma Uma batalha até a morte? Até a morte Beleza então Isso vai ser interessante Ou até algum de nós existir É Mas se um de vocês morrer Como é que Vamos supor que o Ine ganhe Eu como eu Como é que ele vai entrar Pra tripulação de volta? Ué Do mesmo jeito Só dá os itens de volta Só dá os itens de volta É verdade, né Esqueci essa parte Tá tudo bem planejado aqui Nesse mega torneio, né, véi? Ah, mesmo Basicamente Bom, eu acho que a vila É nessa direção, né Ela é Até onde eu me lembro A coordenada Ela é menos 900 3.900 É só seguir reta E virar um pouquinho Sim É, vai ser Bom, é um bom final, hein É um bom final Se você perder Ainda tá indo pelo lado errado Você tá cada vez mais perto da gaiola Sem nada Sem nada Sem nada, menina Vamos lá, então Agora dá pra ver de perto Ah, tô até tentando Amor aqui, mano Ih, voltou com a gaiola Não, voltei com a armum só Ah tá, pensei que ia voltar com a gaiola Posso fechar a gaiola agora dessa vez? Oh, você tá no canto dela já Oh, vai ficar à vontade Eita, pô Eu acho que eu trouxe alguém pra dentro Foi eu Tem problema não Posiga sair E aí, Ericão Ô, meu Deus do céu Eu tô levantando Ai, meu Deus do céu Eu tô levantando Você não tá levantando, cara Eu não tô na room Eu tô levantando Ah, você tá na beira da room É, hein Ai, caraca Que susto É, hein Agora eu tô na room Eu sei Opa Gente, foi pertinho Nossa, eu fui do lado da gaiola Gente, foi do lado Foi quase, hein, cara Agora eu vi Foi do lado da gaiola, hein, cara Foi muito próximo, mano Calma, calma Tá quase chegando no canto, hein Zorro aqui Você vai cair, você sabe, né Opa Opa, amiguinho Ah, a batalha nossa é boa, até Eu pensei que ia ser um pouco mais complicado Passa É, sim, tá bem Você aprendeu a usar uma fruta Sim Você tá bem melhor com essa fruta aí Do que você tava com algum, cara Pensa pelo estilo Você quer aprender, né Não, senão eu ia morrer É, pois é Quer dizer, eu tava sendo caçada por dois Você tá quase chegando Calma, tá só Tá bem próximo Tá só, ele, tá só Tá bem próximo, hein, cara Já era, cara É, cara, foi mal Deixa eu acabar Pronto E aí Os itens dele, os itens Os itens dele tão aqui, velho É, o poder da gaiola é muito absurdo, mano Ele conseguiu resistir bem É só ele vir pegar agora os itens dele Complicado, né Complicado essa vida Pega seus itens aí, vai lá Complicado, complicado essa vida É, bom, agora Cã Tô louco, mano Eu tô sentindo uma coisa, velho É Voltando as origens, né A volta dos Blacks originais por aqui, velho Tudo volta ao início, né Ô, Cã, essa espada aqui é sua, Cã Ó Ó Ó Só além do início, tá meio Não, essa é minha não Reformado esse lugar Mas é do Caedo, velho Faz sentido você usar ela É verdade, mas na minha não tá no diálogo Ah, eu achei que era sua, cara Agora é minha Boa Agora é minha, fica suave Bom, foi Mano, foi uma boa batalha, velho Você resistiu bastante ao poder do Arun É, mano Também, gostei também É porque no início também eu não tava usando a despertada Caraca, Inê Então, tipo, Arun não te mataria no início Você tomou um ataque da Arun e não morreu até Você foi bem Não, se eu precisar uma ideia Uma hora você me deixou com 20 de vida Sério? Aham Na porrada, né Não, não Foi a hora que eu saí da gaiola Que eu levei dano, mas eu usei aqui no meio É, então Mas quando eu ativo O complicado é quando eu despertei Arun Até então eu tava jogando com ela Tipo, com a fruta Sem ser despertada Depois que eu despertei O dano dela é, mano É hit kill É, complicado O dano dela fica forte Se a pessoa tiver menos maestria que eu Ela morre, mano Vai, Inê Vai ficar forte, é E eu tinha menos Eu tinha muito menos, eu acho É, eu tô com 1.500 de maestria, cara É, eu tinha 1.090 É, bom Pode falar, Chris Muito nice Cara Calma Só olha ali pra trás O que que tá aqui? O que? Aqui, ó Onde? O Mary, pô Ah, tá Olha onde ele tá, velho Nossa, mas É, porque eu já tava aqui faz muito tempo Eu tinha perdido ele Bom Vamos lá, então Vamos de Mary Quem? Quem? Quem que vai ser o comandante? Você, amiguinhos? Não, não O comandante que eu digo Que vai pilotar o navio Eu, 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 eu Você, né, Chris, não é o seu? Beleza, vai lá Eu tô muito feliz, velho Vocês estão prontos E aí, velho E aí, Ericão? Ai, vamos lá Deus sabe, né? Daquele jeitão, hein, né? Tá, tá preparado? De volta ao início, amigo Todo mundo preparado? Então é isso, mano Quando você falar, a gente zarpa Rumo a ser o maior bando de todos E nos tornarmos juntos O rei, né? O rei dos piratas É isso, eu acho, né? Ai, mano O rei dos piratas mais fortes do universo, mano Pode zarpar, Chris É a hora de zarpar, tropa Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau